Gente dos quatro cantos A mais um encontro da melhoridade A melhoridade se junte com a gente Procure os grupos e faça inscrição O mais importante é ter felicidade Dançando embalado por esta canção Aqui nossa gente não tem preconceito Pois perante Deus somos todos iguais Aproveitem bem a cada momento Que siga em frente você é capado Você que me ouve eu te faço um convite Venha conhecer o encontro regional Vem ver a pureza, vem ver a alegria Estampada no rosto do povo em geral Vem dos quatro cantos é Tony e Matias Tocando a sambona, teclado e violão E a pista incendeia de tanta alegria E o povo dançando e achando bom E é verdade, companheira, vem gente de tudo quanto é lado nos nossos bairros Viva a maturidade! Para quem não dança, escute um conselho Não fique em casa e venha pra cá Que volta a alegria e não a solidão Vem ver os amigos e compartilhar A gaita tocando e o povo dançando Todos conversando, fazendo amizade E muitos abraços, suspiros e beijos A mais um encontro da melhor idade Fui uma criança que amadureceu Mas nunca deixei de sorrir e cantar Não me preocupo com a minha idade E vejo sem pressa o tempo passar E os cabelos brancos são o resto da infância Que mostra o passado de luta sem fim A longa estrada sou um peregrino Seguindo o destino que Deus fez pra mim Vamos embora moçada! Fecha a gaita, gaita! E até o próximo encontro, viva a maturidade!